Olho por olho, dente por dente. A Rússia apoiou o princípio de reciprocidade aos Estados Unidos e decidiu expulsar 60 diplomatas americanos numa resposta igual à decisão da semana passada de Donald Trump. No entanto, a diplomacia americana censura a postura de Moscou neste processo e reserva novas medidas para o futuro. A porta-voz do Departamento de Estado, Heather North, disse aos jornalistas que os Estados Unidos não vêem este caso como uma retaliação diplomática, já que a Rússia é responsável pelo terrível ataque a um cidadão britânico e à sua filha. Heather North lembra ainda que os russos quebraram a Convenção sobre as Armas Químicas ao usar o agente Novichok e que isso é algo que os Estados Unidos levam muito a sério. A escalada de tensão entre os dois países surge na sequência do envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal e da filha Yulia no Reino Unido. Os dois estão internados no hospital desde o dia 4 de março, num caso em que a Rússia continua a negar todas as acusações. No entanto, mais de 20 países já se mostraram solidários com os britânicos e expulsaram mais de 100 diplomatas russos.